Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vidinho assim, mais rápido, mas de um papo que faz tempo que eu tô querendo bater com vocês e faz tempo que eu tô querendo que a gente converse sobre isso, porque é uma coisa que vocês têm perguntado bastante, né? Eu estou grávida de 36 semanas, entramos no nono mês e aí tô naquela reta final de organizar tudo, sabe? Deixar tudo pronto. E uma das coisas que rolou na gravidez do Bento e tá rolando agora é o plano de parto. Muita gente me pergunta sobre plano de parto, como fazer um plano de parto, como organizar um plano de parto, o que é um plano de parto? Então vamos sentar pra conversar um pouco sobre isso, eu vou mostrar o meu plano de parto pra vocês. Mas é assim, só um exemplo, né, de um modelo, mas tem vários modelos de plano de parto. Eu acho legal você sempre discutir o seu plano de parto com a sua médica, com a sua doula, né, com a equipe que você escolheu. E também saber que plano de parto é uma coisa que sim, você pode usar num plantão de um hospital, você pode e deve, né, levar o seu plano de parto. Porque agora, recentemente, no Cia Parto, que é um congresso muito grande que fala sobre parto, nascimento, foi dito que plano de parto agora tem uma validade legal. Então é um documento que legalmente ele tem valor. Então você pode, caso ele não seja respeitado, ele não seja, né, pelo menos discutido ali na hora do parto, do nascimento, você pode requerer os seus direitos. É muito legal, né? Então eu vou botar vocês aqui no cantinho pra gente conversar. E aí vou contar um pouco pra vocês da minha experiência com o plano de parto, o que é, e vou mostrar o meu, tá? Vamos lá então. Nossa, tá muito calor hoje, então tá tudo aberto aqui, por isso os barulhinhos das crianças brincando na piscina ali, meus meninos. O que é o plano de parto, né? Muita gente pergunta assim, ah, o plano de parto é algo obrigatório, tem o que fazer, é indispensável? Não, claro, né, você não é obrigado a fazer nada, que você não queira. Mas o plano de parto, ele é como se fosse um documento, ou algo que você consegue deixar registrado, inclusive ele pode ser feito à mão, se você quiser, né, como se fosse uma carta. É uma forma de você se comunicar com a equipe que vai estar com você no dia do nascimento do seu bebê. Então, seja essa equipe contratada, ou uma equipe de plantão no hospital, é uma forma que vocês, né, como família, pais, tentem se comunicar com essa equipe. Então, por exemplo, eu vou mostrar no exemplo do meu, mas no plano de parto a gente coloca tudo aquilo que a gente espera que aconteça, que a gente deseja que aconteça. Durante o parto, no pós-parto, ali no recebimento do bebê, sabe? É claro que a gente sabe que nascimento e parto é caixinha de surpresa, pode acontecer um monte de coisa. Algumas coisas estão fora do nosso alcance, inclusive fora do nosso controle também. Então tem coisas que a gente simplesmente não vai conseguir mudar, né, o rumo da história. Mas eu acho que se a gente conseguir deixar claro pra essa equipe o que a gente quer, como a gente gostaria que fosse, mesmo nessas situações adversas, é um jeito dessa equipe tentar ouvir e tentar fazer com que aquele momento seja o mais tranquilo possível, seja o mais acolhedor possível, entende? Então o plano de parto ele se faz necessário por isso, pra você se fazer ouvir, sabe? Pra as pessoas entenderem o que você quer, né, aquela equipe entender o que você quer. Enfermeiros, pediatras, obstetras, todo mundo ali que tá naquele ambiente, né? E o plano de parto, como eu falei no começo do vídeo, ele é hoje um documento legal, ele tem uma validade legal, então você pode requerer os seus direitos na justiça, caso, né, você tenha, não tenha tido esse plano de parto respeitado. A gente sabe que a gente enfrenta um sistema complicado e que, assim, tecnicamente é tudo meio novo ainda, então muitas instituições ainda tentam brigar com isso e não querer ler e não querer fazer, né, não tem nenhuma lei específica que obriga a instituição a, tipo assim, seguir o seu plano, né, fazer o que você quer. Não existe. Mas a gente tá na luta aí, inclusive judicialmente, tá começando a mudar, então isso é muito bom, né, é uma vitória, na verdade. Então, assim, no plano de parto você pode organizar todas as suas vontades, então você pode colocar por etapas, né, eu vou mostrar no exemplo do meu, mas você pode colocar o que você quer que seja feito durante o parto, né, então enquanto você tá em trabalho de parto, o que você quer que aconteça logo após o nascimento, quais são as coisas que você quer e que você não quer, que você não autoriza durante e depois do trabalho de parto, o que você deseja viver com o seu bebê naquele momento, ou o que você não quer que façam de procedimentos e tudo mais, né, você pode deixar isso bem registrado ali. Posso fazer plano de parto se for uma cesárea? Pode, você pode fazer um plano de parto se for uma cesárea. No meu caso, eu não vou fazer uma cesárea agendada, né, se eu tiver que fazer uma cesárea, ela vai ser necessária, uma cesárea intraparto, né, que vai ser decidida na hora, com um motivo, assim, realmente plausível. Nesse caso eu fiz um plano de parto separado, onde eu coloquei as minhas vontades caso eu vá pra uma cesárea. E assim, dica, e essa dica, assim, eu já tinha visto essa dica em alguns lugares e foi dica da minha médica também. Pensa comigo. Você chega lá no hospital pra ganhar seu bebê e aí tem a equipe, né, a não ser que você contrate todo mundo, enfermeira, pediatra, todo mundo, e consiga ter uma conversa prévia com essas pessoas. Mas se não, que é o meu caso, que eu só contratei a doula, a minha médica, no caso obstetra, e a enfermeira obstétrica, que por enquanto a gente ainda não sabe se a gente vai ter enfermeira, porque ela precisou fazer uma cirurgia, eu não sei se ela vai estar bem até o dia que eu caio nascer, mas enfim, vamos considerar que eu tenho a obstetra e a doula comigo já certas, né. Nesse caso, o que acontece é o seguinte, tecnicamente, vai chegar lá e vai dar de cara com pessoas que, né, estão ali no plantão, acostumadas com a rotina deles e com os protocolos do hospital. Então, nesse momento, você vai ter que topar com essa questão, né, dessas pessoas que não te conhecem, que não sabem o que você quer. A minha médica disse, faça um plano de parto que seja fácil de entender, que não seja, tipo, um livro enorme, porque, infelizmente, dificilmente essa equipe vai ler, tá? Principalmente no centro cirúrgico. Então, a dica que eu dou é, faça um plano de parto claro, objetivo, e que deixe, assim, muito simples o que você quer e o que você não quer listado ali, sabe? Que fique de fácil compreensão, e que qualquer um consiga ver e falar, ok, isso, isso, isso dá, isso aqui, isso aqui não dá, vamos discutir isso aqui, vamos ver isso aqui, mas que fique fácil de ler, porque, assim, na hora do parto, as decisões são tomadas muito rápido, né? Então, não adianta a gente ficar esperando que eles vão parar meia hora pra ler um chumaço, assim, de papel. Então, tanto pro parto normal quanto pro parto cesárea, né, pra cesariana, faça um plano de parto, assim, fácil de visualizar, né, de entender. Então, basicamente, o plano de parto é isso, é você colocar suas vontades, as coisas que você quer. É 100% de certeza que seu plano de parto vai ser seguido exatamente como você colocou lá? Não. Provavelmente, muitas coisas podem sair dessa curva aí, né, desses desejos. Muita coisa pode acontecer diferente, mas é um norte. É algo até que a equipe, pra tomar decisões que não estavam dentro dos planos, possa se guiar e falar, ok, vamos ver o que dá pra gente fazer dentro do cenário que a gente tem agora. Entende? Então, o plano de parto se faz necessário nesse sentido. Desconfie se você tem um obstetra que não pergunta do plano de parto, tá? Que não fala sobre isso. Eu costumo dizer que, assim, a maioria dos obstetras que são cesaristas, eles não vão querer falar de parto com você. Sempre que você quiser falar, vai falar que tá cedo demais. Mas lembra de uma frase que uma vez eu li num perfil que eu não lembro qual, mas que dizia assim, você não compra uma passagem pra viajar, né, você não compra uma viagem numa agência sem saber seu destino, né, você não simplesmente vai lá e paga a viagem. Você planeja, você vê roteiro, você vê como é que é o lugar, o que que tem, o que não tem. Então, por que a gente faz isso com o nascimento dos nossos bebês? Né? É preciso planejamento, pensar, entender o processo. Então, se o seu obstetra já não quer falar sobre isso no começo do pré-natal, desconfie, porque provavelmente ele vai te levar pra uma cesárea desnecessária. E se isso não é a sua vontade, se essa não é a sua intenção, né, fazer uma cesárea letiva, se for, tudo bem, mas se não for, desconfie, tá? Discuta o plano de parto com o obstetra, assim, fala que você quer falar sobre o plano de parto, sobre as possibilidades, sobre o que dá pra fazer, o que não dá, o que que ele acha legal, o que que ela não acha, e aí sim, né, depois você poder montar o seu plano de parto. Se você tiver uma doula, que eu recomendo muito, ela é uma pessoa maravilhosa pra te ajudar nesse processo de montar um plano de parto, né, no caso a minha, que me ajudou com o meu, ela me deu aqui umas referências e eu montei, e basicamente ficou desse jeito. Vou mostrar pra vocês como ficou o meu. Bom, aqui tá o plano de parto do Caio, eu fiz, como eu falei pra vocês, né, um plano de parto pra parto normal, e aqui embaixo um plano de parto pra parto cesárea. E assim, é uma folha simples, deixa eu até arrumar aqui que eu tinha deixado um modelo, né, mas fiz dois porque eu vou entregar separado, né, minha médica pediu pra eu entregar eles assim, centro obstétrico vai com o parto normal, centro cirúrgico com o de cesárea, né. E olha só, meu plano de parto, ele tem uma, duas, três, quatro folhas pro parto normal, e duas pra cesariana. O que que tem nesse plano de parto? Ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Bom, eu coloquei aqui em cima, né, estamos cientes de que o parto pode tomar diferentes rumos, mas abaixo listamos nossas preferências em relação ao parto e nascimento do nosso filho, caso tudo transcorra bem. Sempre que os planos não puderem ser seguidos, gostaríamos de ser previamente avisados e consultados a respeito das alternativas. Tá? Como eu falei, as coisas podem sair do planejado, mas é sempre bom que as pessoas te avisem o que que vai acontecer. Aqui eu coloquei o meu nome, o nome do Rafa, né, do bebê, a doula e a médica. E aqui eu coloquei algumas das minhas vontades durante o trabalho de parto, então eu quero a presença da minha doula e do meu acompanhante, eu não quero que usem soro de ostocina como rotina, e sim se for necessário. Eu gostaria de usar as minhas próprias roupas, não quero ficar com a roupa do hospital. Eu quero estar livre pra me movimentar, não quero ficar na cama, né, obrigatoriamente. Eu quero o uso limitado do chuveiro, banheiro e outras alternativas para alívio da dor. Eu quero poder me alimentar durante o trabalho de parto. Eu gostaria que a monitoração do batimento cardíaco fosse na posição que eu tiver, porque deitado dói e tem muito médico que obriga você a deitar. Eu gostaria de ter o menor número de exames de toque e que a dilatação não seja dita pra mim. Eu não quero saber quanto que tá. Eu não desejo uso de medicação pra sedação, enjoo ou dor. Eu quero tentar posições e movimentos antes de iniciar o uso da ostocina, seja qual for a indicação. Eu não quero que rompa a minha bolsa sem o meu consentimento. Eu quero ouvir música, acender ou apagar luzes, fechar porta e janela. Eu não quero ninguém batendo na porta e entrando sem a permissão. E eu não quero lavagem intestinal. Que foi, né? Coisas que eu coloquei. Pro alívio da dor também, tem várias coisas aqui. Eu falei que eu quero massagem, chuveiro, bolsa de água quente, liberdade pra me movimentar, ouvir minha própria música, uso de banheira, né? Caso possa, por causa do Covid agora eu sei que não tá podendo. Escolher a posição que eu quero ficar, usar a bola e preferencialmente não usar analgesia. Se eu quiser, eu vou pedir, né? Expulsivo também, eu prefiro que meu filho nasça no quarto e não no bloco cirúrgico. Eu quero usar a cadeira de parto, né? A banqueta ou a posição que eu quiser. Não quero fazer força guiada. Eu prefiro luz baixa. Não quero episiotomia, né? Aquele pique lá, o corte, eu não quero. Não permito que a minha barriga seja empurrada. Eu não quero manobra pra saída do bebê. Caso o médico ache estritamente necessário devido à saúde, dizer antes e aplicar a manobra e explicar o porquê. Eu quero ter o bebê imediatamente no meu colo e eu peço que evite sucção das vias respiratórias. Só se for necessário, se o bebê nascer com algum problema, assim, que precisar de ajuda pra respirar, eu quero que a gente seja comunicado também e que espere o cordão parar de pulsar pra poder cortar. Aqui, após o parto, eu também coloquei algumas coisas, ó, que eu não quero receber sedação. Eu quero liberdade. Eu quero liberação do apartamento, né, do centro obstétrico pro quarto junto com o bebê. Quero ter alta o quanto antes. Eu prefiro aguardar a expulsão espontânea da placenta. Não quero que fique puxando. Eu quero que o bebê fique comigo o tempo todo. Aceita a injeção de ostocina pra evitar a hemorragia, caso precise. Se houver laceração, eu quero anestesia pra tomar ponta. E eu quero que o cordão umbilical seja cortado quando, né, parar de pulsar. Acho que esse item tá duas vezes aqui, vou ver. Bom, cuidados com o bebê, é importante você colocar também, viu? O que você não quer que seja feito com o seu bebê é importante pra equipe saber, principalmente pediatra. Então, eu não quero que o meu bebê receba aspiração de vias aéreas, só se ele tiver com dificuldade. Eu não quero que o bebê receba aspiração gástrica, a não ser que precise. Aqui eu coloquei bem claro sobre o uso do colírio de nitrato de prata. A gente não permite o uso do colírio nem como medida profilática, né, de prevenção. Uma vez que os meus exames pra clamídia e gonorreia, eles vão estar em anexo, né, eles já estão negativos. Vou falar sobre isso no final desse vídeo, tá? Fica aqui, não desliga não, que eu vou falar sobre essa questão do colírio. A administração da vitamina K, quando nasce, né, pra evitar a hemorragia e tal, eu quero que receba no meu colo, a vacina também. Quero ter o bebê comigo o tempo todo. Eu quero amamentar em livre demanda, não quero que ofereça água, fórmula, nada. Avaliação sempre na presença de um de nós, ou de nós dois, né, dos pais. Não quero que vista o bebê sem o meu consentimento, não quero que passa sonda sem necessidade. E caso necessário algum procedimento de urgência, eu quero que me avise. E sobre banho também, a gente não permite que o bebê tome banho no hospital. Eu quero que ele tome banho em casa, a gente que vai dar, eu vou falar sobre esse item também, tá? Banho e colírio eu falo no final desse vídeo. E aí eu coloquei esse plano de parto, foi feito após muito estudo, agradecemos a compreensão. O meu nome, o do Rafa, a gente vai assinar aqui. Então, ó, pra cesariana, como eu falei, centro cirúrgico, faça um plano de parto claro, objetivo. E curto. Porque a galera do centro cirúrgico não costuma ser muito, assim, como é que eu posso dizer? Paciente pra ler planos de parto muito grandes. Então aqui eu coloquei a mesma frase que eu tinha colocado lá em cima, que a gente tá ciente, né, do que pode acontecer. Coloquei os nossos nomes, né, o nome de quem tá com a gente. E aí eu coloquei algumas coisas que eu quero que aconteçam na minha cesárea, caso seja possível. E eu vou discutir isso na próxima consulta com a minha médica, porque ela me pediu o plano de parto pra gente falar sobre isso. Então eu coloquei que eu gostaria que pelo menos um dos meus braços estivesse solto durante a cirurgia. Eu gostaria da presença do meu acompanhante, né, do Rafa e da minha dola o tempo todo. Eu gostaria que meu filho viesse pro meu colo assim que ele nascesse. Eu quero amamentá-lo na primeira hora de vida. Eu gostaria que o ambiente fosse respeitado, luz mais baixa e o ar-condicionado também um pouco mais ameno. Eu gostaria que ele não fosse aspirado. Coloquei aqui também que a gente não permite o uso do colírio como medida profilática, que eu vou falar pra vocês porquê. Eu gostaria de sair do centro cirúrgico acompanhado do meu filho ou que ele esteja com o pai o tempo todo. Eu gostaria que os procedimentos com o bebê sejam feitos no meu colo ou na presença do pai, né, vitamina K, vacina e tal. Eu não quero que ofereçam água ou bicos pra ele. Vou colocar a fórmula aqui também. É a avaliação sempre na presença de um de nós. Eu não quero que dê banho ou vista sem me consultar. Não quero que passe sonda. E caso seja necessário algum procedimento, me avisar, né. E eu não quero que meu bebê tome banho também. A gente vai dar em casa. Então, basicamente de cesárea é isso. Não tem muito, assim, né, o que colocar. Porque muito da cesárea é a equipe que comanda. Mas é importante deixar esses procedimentos aqui. Bateria da câmera acabou. O bebê acordou, ficou mais escuro, tá calor. Mas, enfim, vamos continuar o papo. Só pra eu encerrar, na verdade, o pensamento, tá? Sobre o plano de parto. Então, assim, a questão de você fazer um plano de parto um pouquinho mais enxuto na cesárea é por causa desse rolê do centro cirúrgico. Principalmente se for uma cesariana intraparto, né. Que, assim, tecnicamente você vai sair ali do centro obstétrico e vai direto pro bloco cirúrgico. Tem que fazer uma cirurgia rápida. Dificilmente essa equipe vai parar pra ler, né, o seu plano de parto, assim, com muita agilidade. Então, é importante você pensar nessa questão, assim, de fazer algo que seja prático, que as pessoas leiam e que leve a sério aquilo que você tá pedindo, né, aquilo que você quer. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo. É muito importante que você saiba exatamente quais são as coisas que você quer e que você não quer que aconteça durante o seu trabalho de parto, durante o seu parto, o nascimento do seu bebê. Uma coisa legal da gente conversar é sobre a questão do colírio, né, e do banho, que eu falei que eu ia falar no final desse vídeo e já tava esquecendo. A questão do nitrato de prata, né, o colírio, ele é uma recomendação do Ministério da Saúde e ele é usado em partos normais como maneira, assim, de prevenção de infecções por clamídia e gonorreia, né, que são duas infecções aí, DSTs. Acontece que esse tipo de procedimento é utilizado no nascimento de bebês que nascem cesarianas também. Tecnicamente não tem explicação nenhuma, porque se o bebê nasceu de cesariana, ele não passou pelo canal de parto. Então não tem como ele se infectar com essas, né, doenças. Então, assim, numa cesariana já não é necessário. Porém, muitos hospitais fazem e fizeram no Rodrigo. E por que que eu não permito que faça com o Caio? Porque previamente, eu discuti isso com a minha obstetra, a gente decidiu fazer os exames de clamídia e gonorreia e anexar os resultados negativos no plano de parto. Então, assim, um bebê, possivelmente, o Caio nasce de parto normal e eu tenho dois exames negativos, eu não tenho por que fazer o colírio nele, né, esse colírio arde, ele é incômodo. Então, pra mim é um procedimento desnecessário, que eu não quero que aconteça com o Caio. Com o Bento a gente também não permitiu, foi o mesmo procedimento. Coloquei no plano de parto dele, a gente anexou os exames, só que o hospital fez a gente assinar um termo de responsabilidade. Tudo bem, eu assinei o Rafa também, mas a gente não permitiu do mesmo jeito, tá? É um direito seu não permitir e fazer exames prévios se você quiser, tá? Outra coisa sobre o banho, acho que eu já falei aqui em outro vídeo, mas vale ressaltar, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que os bebês fiquem pelo menos 24 horas sem tomar banho quando eles nascem. Porque toda a proteção que eles têm no útero, é bom que ela se mantenha do lado de fora um tempo, pra que o bebê tenha menos chance de ter infecções, né, e coisas que podem acontecer ali naquele ambiente. Então não tem problema o bebê ficar sem tomar banho, tá? O bebê não nasce sujo, então é meio que cultural essa questão de querer já dar banho, pra lavar, colocar roupa e tal no bebê. O rolê é assim, nasceu pele a pele e curte esse momento, tá? Então por isso que a gente não quer dar banho no Caio, o Bento não tomou banho, só tomou banho contigo em casa, e o Caio também só vai tomar banho quando chegar em casa com a gente, independente do número de dias que a gente tiver que ficar por lá. Tá? E é um direito seu também recusar. E eu já sei que muitas maternidades, inclusive essa que eu vou ganhar o Caio, agora já tá com esse protocolo de pelo menos 24 horas. E aí depois se os pais decidirem não dar banho, é uma escolha dos pais também. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha, sei lá, esclarecido algumas dúvidas pra vocês, e ficou assim um vídeo meio informal, um mini vlog aí, mas era um assunto que eu tava muito, muito querendo falar com vocês, vocês tinham me perguntado bastante, né? Então é isso, se vocês quiserem um modelo parecido, deixa aqui, pra eu poder enviar pra vocês de alguma forma, e montem aí o plano de parte de vocês, o jeito que vocês acharem melhor, não tem regra pra fazer, tá bom? Você pode fazer cópia pra todo mundo que você quiser, pediatra, obstetra, todo mundo, tá? Se você quiser que tenha acesso a esse documento, lembra que ele é um documento agora que tem um valor legal, você pode reivindicar os seus direitos na justiça, caso ele não seja respeitado, tá bom? Então, um beijo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e a gente se vê amanhã. Tchau!